Chuva de granizo com ventos fortes provoca transtornos no interior do Estado. Mulher vítima de tentativa de feminicídio em Silva Jardim segue internada em estado grave. Na Serra, blocos podem não desfilar caso não apresentarem documentação dos órgãos de segurança. A determinação é da Justiça. 26 de fevereiro, terça-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso jornal. Prazer imenso te fazer companhia até encontrarmos com o seu SBT Brasil com os fatos que são destaque em todo o Estado do Rio. A gente começa falando da podridão da nossa política. O ex-governador e agora presidiário Sérgio Cabral admitiu pela primeira vez ter recebido propina em obras durante seus mandatos. A confissão foi feita durante um depoimento dado ao Ministério Público Federal. Rodou? Durante as mais de três horas de depoimento, Cabral revelou o pagamento de propina em obras e contratos com fornecedores do governo do Estado. Ele afirmou que o principal articulador do esquema criminoso era o seu então chefe da Casa Civil, Regis Fischner, preso pela Lava Jato no último dia 15. O governo foi mandado para o governo. Então, ele se mandava na mão, ele dizia, eu quero assim, faz assim, ele ia fazendo, ele me combinando e tirando logo os proveitos dele. Eu tirava os meus proveitos, os meus combinados, eu quero x% da obra, 2%, 3% da obra. E o Rés fazia com o acordo, se beneficiava também nessa caixa longa aqui. Sérgio Cabral acusou o ex-governador Luiz Fernando Pesão de receber propina dentro do Palácio Guanabara, em Laranjeiras, sede do governo do Estado. Houve entrega dentro do Palácio, não. Houve entrega em Rio de Janeiro. Houve, houve várias vezes. Diretamente para o Regis. Para o Pesão, para o Regis. Segundo Cabral, o esquema começou assim que ele assumiu seu primeiro mandato como chefe do Executivo. Sérgio Cabral vai entregar muita gente. Eu acho que ele segurou, estava como bode expiatório, claro que ele tem participação em tudo, mas não entregou ninguém. Agora eu acho que a coisa vai começar a desandar, hein? Tem gente aí preocupada, tem gente que já sabe que no dia seguinte vai ter Polícia Federal batendo na porta. Então, aquele break, já já eu volto com outras notícias. Fique aí. Voltamos falando da chuva forte registrada no final da tarde de ontem e durante a madrugada de hoje que causou alagamentos em Petrópolis e Valença, no sul do Estado. No norte fluminense e nas cidades de Cardoso Moreira, São Fidelis e Campos. Chegou a chover granizo por lá. A gente vai ver agora na reportagem do Carlos Miranda. Acompanhe. Em Petrópolis, o temporal da tarde desta segunda-feira alagou ruas e deixou moradores ilhados. A rua está igual um rio. A chuva forte foi seguida de raios e trovões. O rio Quitandinha mais uma vez transbordou e fechou a rua Coronel Veiga. A correnteza tomou conta da via. É galera, olha o rio aí, como é que funciona? Hoje, comerciantes tentavam limpar a calçada para conseguir abrir as lojas. Eu que tive que raspar, tive que pegar a enxada, disponibilizar funcionário, porque não veio ninguém raspar. Aí a loja fica fechada, porque não tem como trabalhar com essa sujeira. No sul do Estado, mais chuva. Em Valença, foram 50 milímetros. E ruas também ficaram alagadas. E na região norte, não foi diferente. O temporal também atingiu a cidade de Cardoso Moreira, no norte fluminense. E a ventania derrubou árvores e postes. Segundo a prefeitura, alguns pontos do município ficaram sem energia elétrica. Chuva forte também em São Fidelis e Italva, onde teve até granizo. E aí, vem os órgãos de competência do nosso Estado comunicar chuva que não existe, né? Fizeram aquele alarde todo, não aconteceu chuva alguma. E quando é para realmente avisar para as pessoas saírem das áreas de risco, ninguém avisa nada. A chuva vem como surpresa. É inacreditável. É grave o estado de saúde da mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio na cidade de Silva Jardim, no interior fluminense. Elza Maria, de 36 anos, está internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde passou por uma cirurgia. O agressor usou um enxadão para tentar matar a companheira. O caso aconteceu no final de semana, na cidade. E a gente foi lá, a nossa equipe, o Lucas Madureira, conversou com a imã da vítima hoje. Veja. A imagem é forte e mostra como a cabeça da mulher ficou depois das agressões. O acusado de tamanha violência contra Elza Maria de Brito Rosa, de 36 anos, é o companheiro dela, Antônio Marcos de Souza, de 37 anos, que foi preso em flagrante. O crime aconteceu no último sábado, em Silva Jardim. Foi a Cristina que me ligou para poder dar o recado. E ela me avisou que o sangue estava correndo, a água estava jogando, que ela foi descobrir. E foi seguir na direção da água e do sangue. Chegou lá, encontrou ela no chão, já desmaiada. Eu entrei em choque. Não tinha como nem reagir, nada. A casa onde Elza mora fica no final desse corredor, naquele portão. Lá foi onde toda a agressão aconteceu. Conversei com alguns vizinhos e eles não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que o casal vivia junto há cerca de um mês. Mas que apesar do relacionamento recente, os dois brigavam com bastante frequência. A irmã da vítima disse que Elza teve perda de massa encefálica e levou vários pontos na cabeça depois de passar por uma cirurgia. A mulher está internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. E o estado de saúde dela é grave. Fez a operação rápido também e está respirando agora sem o aparelho, tirou a sonda. Normal agora, mas encontra no CTI ainda. Segundo a Polícia Civil, o agressor já tem passagens por furto e homicídio. O enxadão, ferramenta utilizada para golpear a vítima, foi apreendido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Silva Jardim. Por mim, ele quer prodeça na cadeia, lá que vai ser o lugar dele. A gente falou desse caso ontem, fomos à cidade hoje para abordá-lo melhor, conversar com o familiar. E a gente tem, cada dia mais, o número de feminicídio crescendo. Vou voltar, repetir o que eu disse ontem. Precisa de cadeia para esses vagabundos, mas é cadeia de verdade. Não é penazinha disso aqui, de dois aninhos, três aninhos, dez aninhos, não. É tacar lá, meu amigo, e deixar mofar, passar o resto da vida na cadeia. E olha essa agora, que chega a embrulhar o estômago, porque quando fala de criança, gente, olha, eu vou te contar. Uma menina de nove anos foi estuprada pelo vizinho na cidade de Volta Redonda. A criança mora apenas com o pai e contou a ele sobre os abusos sofridos. Vamos à redação, porque a Tacena Ferrante vai trazer esse caso nojento para a gente. Boa noite, tá? Se é que é possível ter uma boa noite. Esse homem foi preso? Conta para a gente. Boa noite, Salu Tchel. Boa noite a todos. Sim, Salu, o vizinho de 46 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira. O crime ocorreu no último domingo na casa da menina de apenas nove anos. Segundo a Polícia Civil, a criança estava sozinha na residência quando foi abusada no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. O pai estava trabalhando e só ficou sabendo do crime quando retornou para casa. Ela contou a ele que um homem tinha entrado na residência e mexido nela. A menina afirmou ainda que o estuprador ameaçou matar o pai dela caso ela contasse o que tinha ocorrido. O acusado foi preso e confessou o estupro à polícia e disse ainda que havia consumido álcool e cocaína antes de cometer o crime. Ele permanece preso e vai responder por estupro de vulnerável. A menina foi encaminhada ao Hospital São João Batista devido às lesões sofridas nas partes íntimas. A unidade médica informou que o estado de saúde da vítima é estável e que ela está recebendo atendimento psicológico e do serviço social. Salú. Só corrigindo, esse homem foi preso? Não, né, Tassi? Esse maldito, essa criatura dos infernos. Eu vou te contar, hein? Uma criança de nove anos. Olha, é outro. Tem que jogá-la na cadeia. Pena que a gente não tem penas mais severas aqui no nosso país. Homem é preso por estupro em Rio Bonito. Mais um abuso de criança aqui, abuso infantil. Ele estuprou uma menina de 12 anos. Ela havia acabado de sair da escola. A reportagem do Lucas Madureira com imagens de Alexandre Leite roda. Matheus Guimarães Barbosa, de 19 anos, foi preso em flagrante pelo estupro de uma adolescente de apenas 12 anos em Rio Bonito. Segundo a polícia civil, a menina havia acabado de sair da escola e fazia esse caminho de volta para casa, quando foi abordada neste trecho da trilha que dá acesso ao bairro Green Valley. O homem levou a menina para dentro dessa mata fechada e a violentou. Segundo foi apurada aqui, ele já vinha seguindo ela a um determinado momento. Ele ameaçou a menina, dizendo estar armado, levou-a para o interior do mato e lá subtraiu o aparelho celular dela, além de ter praticado atos libidinoses. Matheus já tem passagens por furto e tráfico de drogas. Ele foi preso num ponto de ônibus próximo onde o crime aconteceu. A polícia esteve no local e viu roupas da menina deixadas por lá. A delegacia fica a cerca de 500 metros da mata. Os policiais rapidamente setaram diligências, pegaram uma viatura, rodaram na região e encontraram o suspeito junto a uma outra pessoa num ponto de ônibus, já fugindo da localidade. E naquele local lá, eles conseguiram ver que as características batiam com a pessoa descrita, foram feitas fotografias dele, encaminhadas através do WhatsApp. A vítima, sem nenhuma dúvida, já o reconheceu e assim ele foi conduzir a delegacia. O reconhecimento foi ratificado e, enfim, ele foi preso em flagrante pelos crimes de roubo e de estupro de vulnerável. Hoje à tarde, funcionários da prefeitura fizeram um multirão de limpeza na trilha. Nos arredores do local onde o crime aconteceu, existe uma escola municipal. Pais de alunos reclamam do abandono no local e da falta de segurança para os estudantes no trajeto para a escola. Já houve acontecimento de gente ser assaltada. Acho que já até houve casos de gente se esconder dentro do mato, porque às vezes a gente passa, tem barulho, tem gente conversando lá nos fundos. Agora tem carro do guarda lá, mas geralmente não fica, não fica. Agora estão limpando lá, pode ver, a prefeitura está limpando lá agora, depois do que aconteceu, de que adianta? Esses caras que estupram, parecem valentões diante de uma criança, o que deveria ser feito com esses caras, hein? Me passa milhões de coisas aqui na cabeça, não posso dizer. Vamos falar que estou incitando a violência, mas ele merece muito carinho, uma criatura dessas merece muito carinho, muito. Uma menina saindo da escola, o que não passa na cabeça dos pais dessa criança agora? Revolta, sentimento de injustiça, de estar com as mãos atadas e não poder fazer nada. Espero que exista uma justiça que pelo menos coloque esse vagabundo atrás das grades. E agora duas situações no mínimo perigosas registradas no trânsito de Petrópolis e de Campos Goitacazes, de ponta a ponta do Estado. As cenas provocaram bastante repercussão nas redes sociais. Um dos casos parece inacreditável. Gente, vamos voltar com a Tassi, joga para mim novamente. Tassi, o que aconteceu no trânsito desses municípios aí? Que cenas você tem para mostrar para a gente? Conta aí. Salo em Petrópolis, um vídeo publicado nesta segunda-feira nas redes sociais, flagra o motorista fazendo zig-zag com o veículo entre os cones utilizados para demarcar a rua de lazer na Avenida Barão do Rio Branco. O espaço é destinado para ciclistas, pedestres, entre outras pessoas que desejam praticar atividades físicas aos domingos e feriados. Mesmo assim, o condutor invade diversas vezes essa área. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou que está verificando os fatos relatados e que vai avaliar as medidas que poderão ser adotadas diante do caso. Já um outro vídeo, desta vez em Campos dos Goitacazes, mostra um carro em péssimo estado de conservação carregando um outro veículo pelas vias da cidade. Há registros dos veículos passando na Avenida Presidente Vargas e na BR-101. O chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Campos disse que se o veículo for flagrado pela corporação, será retirado de circulação. Impressionante, né, Salo? Inacreditáveis cenas de Petrópolis perigosíssimas, mas essa desse carro, né, Tassi, lá em Campos, carregando um outro carro, uma carcaça carregando a outra. Gente, não dava para acreditar, todo mundo ficou olhando ali na rua, né? Divide a tela. Uma ação da PM em Macaé terminou na prisão de cinco suspeitos e apreensão de drogas, armas e munições. Direto da redação, Lucas Madureira, é com você aí o que você traz para a gente. Fala dessa operação da Polícia Militar, que quantidade de drogas foi apreendida? Oi, Salute El, boa noite pra você, boa noite a todos. Os homens foram encontrados com cerca de 985 papelotes de cocaína, cerca de 50 papelotes de maconha, uma pistola 9mm, munições, três rádios transmissores e até uma granada. De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento na comunidade de Malvinas ontem à noite, quando avistaram os suspeitos, fizeram abordagem e então encontraram os entorpecentes. Os suspeitos têm entre 24 e 32 anos e foram levados para a delegacia de Macaé e autuados por tráfico de drogas, Salute El. Volto com você. Macaé, diversas comunidades estão por lá, né, Lucas? Comunidades aí que tem o tráfico como o principal poder no local. É isso. O que antes se via só na capital, na Baixada Fluminense, agora se reflete, se reaplica lá no interior fluminense. Eu vou para o intervalo, mas volto já com outras notícias. Continue ligado com a gente. Voltamos no intervalo com imagens que impressionam. Uma lancha pegou fogo no início da noite de ontem no Mar de Angra dos Reis. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece, hein? Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente foi registrado em um condomínio que fica no bairro Caieiras. Mas, apesar disso, graças a Deus não houve vítimas. A gente já está aí com muitas tragédias. Mesmo assim, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local para apagar as chamas, apurar as possíveis causas desse incêndio. Repito o que aconteceu no final da tarde de ontem, início da noite. Um grande susto ali. Vamos seguindo. Vamos falar de Carnaval, mas o assunto envolve polêmica. Em Petrópolis, na região serrana, a Justiça determinou que os blocos carnavalescos apresentem as autorizações dos órgãos de segurança sob pena de não poderem desfilar ou ter até que pagar uma multa de até 100 mil reais. Quem conta pra gente é o repórter Carlos Miranda. Roda. Carnavalescos de Petrópolis estão preocupados. Quem não estiver em dia com os órgãos de segurança não desfila esse ano. Pegou os organizadores de surpresa. Ocorre que no dia 8 de fevereiro a gente foi comunicado que a responsabilidade recaía agora sobre as agremiações. Fato esse que não daria mais tempo, porque as agremiações, por mais que queiram correr, não iam cumprir o prazo. No último fim de semana, alguns blocos desfilaram sem a devida autorização. E a festa terminou em briga. Nossa senhora, tá maluco. Olha, mal chegando. A situação chamou a atenção da quarta vara cível. A justiça determinou que os blocos precisam protocolar as autorizações até as três e meia da tarde desta quarta-feira. Caso contrário, as agremiações não vão poder desfilar. E quem insistir em se apresentar sem autorização, pode ser multado em 100 mil reais. A situação pode comprometer o desfile de blocos tradicionais, como o das Piranhas de Correias, marcado para sair na sexta-feira de Carnaval. E até mesmo do vai quem quer, agremiação que desfila pelo centro histórico da cidade. No fundo, no fundo, a justiça tem razão. Depois do que aconteceu, principalmente agora com aquela tragédia do Flamengo, tem que ter as autorizações. A gente tem que saber se os órgãos de segurança estão sabendo, porque depois que acontece uma tragédia, todo mundo tira o corpo fora. Tem filme hoje? Claro, Jack Chan vai trazer muita ação para o Cine Espetacular, um cozinheiro com habilidades incomuns em artes marciais, entra em um grande problema quando uma fita contendo imagens de assassinatos cai em suas mãos e todos os envolvidos passam a persegui-lo. Mr. Nice Guy, bom de briga. Gente, é hoje, logo após o programa do Ratinho, você não pode perder, filmar-se um clássico já aqui no SBT. Vale a pena rever. Vou embora? Então tá bom, vem chegando aí o SBT Brasil. Fiquem com Deus, voltamos a nos falar, se Deus quiser, amanhã, quarta-feira. Tchau, até lá. Tchau, tchau.